Bom, boa noite a todos. Como o Ricardo falou, eu sou redatora, mas o assunto que eu quero compartilhar com vocês hoje são as montanhas. E antes de falar de montanha, quero falar do ser humano. O ser humano, quando nasce, acha que é o centro do universo. Todos nós achamos que somos, assim, a criatura mais importante da face da Terra. Um pensamento que, quando a gente nasce, todo mundo tem. Mas aí a gente percebe que, por mais bonito, por mais mariado, por mais famoso que seja o nosso umbigo, o mundo não gira em torno dele. E daí o que acontece? Por outro lado, a gente quer ter a aprovação do outro. A gente tem necessidade de ser diferente, de ser especial. Então, o que a gente faz? A gente não quer ser o outro, a gente procura, então, ser um diferente por meio das nossas roupas, do jeito que a gente se comporta, pelo nosso discurso, pelo que a gente posta na internet, pelo que a gente compartilha. Mas, no fundo, nada disso, eu acredito que vale, porque a gente é igual, entende? Eu, vocês, o Obama, o Papa, a Lady Gaga, todo mundo é igual. A gente come, a gente bebe, a gente descome, a gente faz sexo. Quer dizer, o Papa não faz, mas a gente faz. Então, assim, todo mundo é igual. Isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender a conviver. E o que nos difere mesmo, eu acho que são os nossos pensamentos. Mas é uma pena porque, às vezes, para a gente ter essa aprovação, a gente abre mão dos nossos verdadeiros pensamentos, das coisas mais autênticas. Porque a gente fica com medo que os outros não gostem da gente por ser de uma forma diferente, e a gente acaba abrindo mão da nossa essência. Mas, no fundo, isso aí é uma grande contradição. Porque o que eu quero é a aprovação, ser reconhecido. O que significa reconhecer? É o outro identificar alguma coisa em você com a qual ele tem familiaridade. Pô, então, que raio de diferença é essa, né? Reconhecer, é meio complicado isso, né? Então, daqui para frente, eu quero que vocês me acompanhem aí numa escalada. É um pensamento meu que eu tentei colocar um pouco aí, compartilhar com vocês. Então, assim, tente não julgar muito, mas tente sentir um pouco e pensar no que eu estou falando, concordando ou não. Então, o que aconteceu é o seguinte, um dia eu resolvi que eu ia deixar de lado esse negócio ser diferente, e eu queria encontrar, assim, o lado mais real meu. E daí eu arrumei minha mochila e subi a montanha. Nada assim, parece muito difícil, mas é nada tão difícil que qualquer um de vocês não possa fazer. E o mais legal da montanha é que quando você chega lá, você vê que a montanha é a montanha. É só isso. Ela é simples, ela é concreta, ela é inquestionável, ela não está lá para ser julgada, nem para te julgar. Simplesmente é a montanha. E isso é uma verdade que mexe com a gente. Porque quando você está na montanha, você começa a perceber coisas que antes você não percebia no teu dia a dia. E dá valor para as coisas que parecem tão simples, né? Banheiro, comida, água, e que faz uma puta falta. E outra coisa também é que a montanha acaba te colocando frente a frente com você mesma, né? E, às vezes, essa trajetória, esse caminho não é tão fácil, né? Você cai, você escorrega, você chora, você se desespera, você sofre. Dói, dói para caramba, às vezes, sim. Mas, por outro lado, é muito bacana. Porque se você se propôs a ir atrás de uma coisa que você acredita, sempre vale a pena, né? E o mais interessante na montanha também é que não adianta, quando você está lá em cima, com aquele silêncio, que eu gostaria de gravar e trazer para vocês, que é um silêncio absurdo, o vento e tal, você pensa assim que não adianta esconder. Tem verdades humanas que, por mais que a gente tente contornar, existem. E algumas lições são importantes. A primeira é que a gente é muito pequeno, mas pequeno mesmo, de uma forma assim, sabe? Você pode ter um ego maior do mundo. Quando você está na montanha, você sente uma formiguinha. É uma super folha em branco, você ali naquele nada, o ar é pesado, assim, é uma solidão, é super... É uma experiência bem... A outra lição é que você é grande, que é grande para caramba. Porque quando você está lá, nas alturas, você acaba fazendo parte daquele cenário. Você começa a fazer parte da montanha. E a montanha, ela fica um pedacinho dela com você. Onde quer que você esteja, ela vai estar com você, dali para frente. A terceira lição, parece até coisa motivacional, mas a verdade é que você sempre pode mais. Você está lá, ferrado, com o pé machucado, cheio de bolha, dor de barriga, nariz escorrendo, uma coisa bem nojenta mesmo, assim, mas você está lá e você tem que fazer. E, às vezes, o que você tem que fazer é só caminhar. Nada mais, além de caminhar. Mas acho que a lição mais importante que a montanha me deu é que não adianta nada a gente ter um monte de ideias se a gente não transforma essas ideias em coisas concretas. E, para mim, isso significa em começar a desenvolver trabalhos, ações, gestos, atitudes que busquem esse lado humano nosso. E o que acontece na montanha? Na montanha você pode ter as melhores roupas, os melhores equipamentos, um baita de um treino, tal, suplementos, mas o que vale é o que você pensa. A cabeça é muito importante. E, às vezes, o que você não pensa, porque, na montanha, como na vida, às vezes, não adianta pensar. Você tem que agir e tocar. E outra coisa que é legal é que a montanha tem o poder de dar uma chacoalhada naquele deusinho grego, sabe, que tem dentro da gente aquela coisa, assim, de querer ser perfeita e ser dona da verdade. Não existe dona da verdade. O teu passo na montanha pode ser o escorregão do cara que vem atrás de você. Não existe certo e errado. Você tem que ter o teu caminho. Então, o que eu convido é que vocês vão até as montanhas físicas, mas também que encarem as suas montanhas interiores. que todo mundo tem uma montanha para encarar, que é o negócio do Malmé, né? Então, vá até a sua montanha. Não espere que ela venha até você ou que ela desabe na tua cabeça. Busque o que você realmente é, o que você realmente acredita, né? E, por último, eu só queria dizer que, além de você saber qual é a sua montanha, que não é a montanha do vizinho, você tem que entender que o cume é o ponto final, mas que o mais importante é a caminhada, sabe? Então, cura a caminhada. Tá bom? Obrigada. Valeu, Fernanda.